Eu sabia que ela viria, de longe sinalizou pra mim Tá lotado de mina gostosa, mas você eu chamo o TX Eu tô chapado, cheio da vontade de te mandar o meu papo Tá rolando o baile, mas o 9-9 eu pago Piloto vai vencer nas nossas quentes do carro E ela vem, sacou lejando a raba na frente do seu neném Quer botar a dona praba, isso eu vou te dar também Só bota a dona meu bem, só bota a dona meu bem Se liga só, bota só o pô E ela vem, sacou lejando a raba na frente do seu neném Quer botar a dona praba, isso eu vou te dar também Só bota a dona meu bem, só bota a dona meu bem E bota, e bota, e bota, e bota, e bota, que bota E bota, e bota, e bota, e bota, e bota, e bota, bota Olha que bota, que bota, que bota, bota, que bota Sente o swing aí, foi o arrastado que chegou E bota, e bota, e bota, e bota, e bota, e bota, bota O repertório novo, o CD E estoura de novo, Matheus, eu tô rindo Mas eu sabia que ela viria E de longe sinalizou pra mim Tá lotado de mina gostosa Mas você eu chamo no dedinho E eu já tô chapado Cheio da vontade de te mandar o meu papo Tá rolando baile, mas o nove em nove eu pago Milão tu vai vencer na nossa, só agindo o carro E ela vem, sacou, lejando a raba na frente do seu nenê E bota, dona, traba, mas eu vou te dar também E só bota, dona, meu bem, só bota, dona, meu bem Segura o pique E ela vem, sacou, lejando a raba na frente do seu nenê E a cota, dona, traba, mas eu vou te dar também Só bota, dona, meu bem, só bota, dona, meu bem Olha só bota, e 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 o paredão é dinheiro, e o nome de paredão é de votos, estourou! Paredão, pai e filho, MT Multimarcas! E o paredão, o caso louça aí, paredão do paulista, bora rádio! Carreta, R.E. está comigo, bora meu padrão Rafael! Toca aí, caminhão, posto pessoal! Mas eu não tenho carro, eu não tenho dinheiro Mas o pouco que eu tenho eu posso te dar Eu não tenho vergonha de ser vaqueiro Prometo pra você que nada vai faltar Eu tenho ranchinho lá no Pina Ferra pra gente morar Eu vou pedir sua mãe, vou pedir seu pai Pra gente casar Menina linda, por favor, casar mais eu Não vai faltar, amor, e o resto cuida eu Menina linda, por favor, casar mais eu, mais eu, mais eu, mais eu Menina linda, por favor, casar mais eu, 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 mais Prometo pra você que nada vai faltar Mas eu tenho um ranchinho do pé da serra pra gente morar Eu vou pedir sua mãe, eu vou pedir seu pai pra gente casar Menina linda, por favor, casa mais eu E não vai faltar amor e o resto, cuida Deus Menina linda, por favor, casa mais eu E não vai faltar amor e o resto, cuida eu Bora minha vereadora, Charles Jiménez tá com nós, Loude e CD Para, então é dinheiro, bora giliar de show do real Então diz, ele diz, ele diz, ele diz Bora minha patroa, linda ainda tá com nós J-Multimarca, Tucan e Débubu Bora meu parceiro Gugu, Vecil.com Fernando Cidês, Jacopiara, Ceará Não tem coisa melhor, ô vida boa, é essa de solteiro É o ano inteiro dentro do forró E tá ligado na zoeira, é só alegria a semana inteira FDS já tá chegando, o meu WhatsApp de mensagem tá travando Deve ser as minas me chamando Eu tô solteiro Tô só pegando Esse é meu lema, nem sofrendo e nem amando Eu tô solteiro, eu tô sorrindo Bora tomar uma, que o dia tá lindo Eu tô solteiro, eu tô só pegando Esse é meu lema, nem sofrendo e nem amando Eu tô solteiro, eu tô sorrindo Bora tomar uma, que o dia tá lindo Vai! Chebou! Vai! Vai no fizeram, vagabundo Bora, Paulo e um pó, toca aí Toca aí! Ô vida boa, essa aqui é minha É só pibilinha, não tem coisa melhor Ô vida boa, essa de solteiro É o ano inteiro dentro do forró Ô vida boa, essa aqui é minha É só pibilinha, não tem coisa melhor Ô vida boa, essa de solteiro É o ano inteiro dentro do forró E tá ligado na zoeira, é só alegria a semana inteira FDS já tá chegando, o meu WhatsApp de mensagem tá travando É de ser as meninas me chamando Eu tô solteiro, tô só pegando Esse é meu lema, nem sofrendo e nem amando Eu tô solteiro, eu tô sorrindo Bora tomar uma, que o dia tá lindo Eu tô solteiro, tô sofrergando Esse é meu lema, nem sofrendo e nem amando Eu tô solteiro, eu tô sorrindo Bora tomar uma, que o dia tá lindo Eita rapaz Ela é uma patricinha Mas gosta da curtição Ela desce, sobe e vai Com bubom no chão Novinha chega aqui Novinha vou te dizer Novinha chega aqui Novinha vou te contar Eu vou tocar o meu solinho Quero ver você dançar Desce novinha E desce até o chão Olha que desce novinha Vai e com bubom no chão Olha que desce novinha E desce até o chão Olha que desce Sobe com a mão no parede Mora numa favela Mas gosta da curtição Ela desce, sobe e vai Com bubom no chão Ela que desce Sobe e vai Com bubom no chão E desce novinha E desce até o chão, olha que desce novinha Vai com o bumbum no chão, olha que desce novinha E desce até o chão, olha que desce Sobe com a mão no paredão Agora chama o ex Vai vagabundo, vai vagabundo Canta Cristian Baião Agora Marcelo, deixa comigo, Marcelo acordou Ela é uma paticinha, uma gota da curtição Ela desce, sobe, bate com o bumbum no chão Desce, sobe, bate com o bumbum no chão Novinha, chega aqui, novinha, vou te dizer Novinha, chega aqui, novinha, vou te contar Quando eu tocar o meu solinho, quero ver você dançar Tocar o meu solinho, quero ver você dançar Desce novinha, desce até o chão Desce novinha, põe a mão no paredão E desce novinha, desce até o chão Desce novinha, no som do meu paredão Ela mora numa família e vai gostar da curtição Desce, sobe, bate com o bumbum no chão Desce, sobe, bate com o bumbum no chão Desce, sobe, bate com o bumbum no chão E desce, novinha, desce até o chão Desce novinha, ao som do meu paredão Desce novinha, desce até o chão Desce novinha, ao som do meu paredão Desce, sobe, bate com o bumbum no chão Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto